O voluntariado é algo importantíssimo para o currículo nessa parte de informações adicionais, porque mostra várias coisas. Mostra, primeiro, que você é uma pessoa preocupada com a sociedade, com quem está em volta. Mostra habilidade de liderança, você está realmente liderando. E, terceiro, mostra adaptabilidade. Você, quando está fazendo trabalho voluntário, tem que lidar com pessoas de todos os níveis, de todas as culturas, e isso é muito importante para o seu crescimento. Então, sempre que você tiver um trabalho desse voluntário, coloque no currículo. Se você faz trabalhos voluntários esporádicos e variados, coloque trabalhos voluntários entre quais, por exemplo. Então, você lista os quais você tem feito. Algumas pessoas são regulares em algum tipo de instituição. Se você não é, não tem problema, mas lista, porque mostra que você se preocupa com isso e tem todas essas características importantes que eu mencionei.